E aí pessoal aqui na polícia rodoviária de Uberaba, pessoal muito bacana, vamos aí, achei bacana ele parar, fazer uma pequena reportagem aí, grandes companheiros da estrada aí, patrulheiros, rodoviários, federais, estão aí perguntando o carro, e na época começaram foi com esses carros menores aí, né, Fiat, Fusquinha, isso aí, encerrando aqui agora e seguindo nosso trajeto aí, sentido São Paulo aí.